Música Vamos continuando aqui... Vou soltar esses prisioneiros aqui. Bom, eu queria dizer pra vocês que a positiva não deixa de me surpreender, né, cara. Quando você acha que já viu tudo, a positiva vem. E te surpreende com mais uma bagaça tecnológica. A positiva consegue se puxar. Vou dizer a vocês que esse conceito que eu tô fazendo aqui eu acredito que não vai durar muito, tá? Eu dei uma fochada aqui. Então talvez vai durar, talvez até um ano, mas não vai mais que isso porque vai quebrar de novo, tá? O notebook foi muito mal projetado. E aí, vou colocar os parafruzinhos aqui do ar de cá. Surpreso de ter conseguido de boa porque realmente tem problema essa filha. E aí, vou desmanchar o notebook todinho. E aí, o que que vai aqui? Não precisa porque aqui já comeu o buraco. E aqui também o buraco tá comigo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O zaneiro aqui tá quebrado também, ó. Rapaz, pensa num notebook bem vagabundo é esse aqui, cara. Puta que pariu. Não tem muito milagre pro cara fazer, não. O zaneiro foi feito pra quebrar, entendeu? Como é que a porcaria já tá todo quebrado aqui, ó. Agora acabei de ver que eu montei toda a porcaria e esqueci o botão do power, né, o botão esse. Ah, tá, esse é o botão power velho. O novo vem aqui, ó. Aqui eu vou botar uma fita de temperatura, que é assim, prendendo. Pra ele não ficar elevado aqui. E aí vamos testar o notebook, ver se ficou aqui. Eu vou ligar pra cliente pra ela vir buscar e explicar pra ela a situação, né. Cara, pensa num troço projetado no enjambre. Pensa num troço projetado na base do enjambre. Pensou? Então pensa num positivo, tá. Troço é um enjambre só. Caralho! Olha isso! Bom, vamos cruzar os dedos aí pra esse troço ligar, né, galera. Ligou. Ah! Nossa! Confesso. Confesso pra vocês que eu vou falar que eu tô cagado. Tô achando que essa merda não ia ligar. Porque positivo realmente é uma surpresa. Olha aí, a peça velha toda quebrada. Nossa! Agora é... Cinco dias pra entrar o Windows. Nossa! 가... Fomos te irrefóu... Fomos te desat? Deixa eu me dizer... E aí, nossa! Aqui é置i em casa. Vamos guts. E aí, olha... Que Инsa. Fimas. Eita entrando Finalmente Ufa Olha aí O picadinho está funcionando Vou ligar para o cliente Está tudo ok aqui a princípio Vou só desligar o notebook Para Colocar os parafusos que faltam Desliguei Vamos colocar aqui os Parafusos que faltam Com certeza vou ter que ir atrás De alguns parafusos Porque Esse notebook aqui Veio faltando Uma renca de parafuso Um Vou pegar aqui As minhas caixinhas de parafuso Eu tenho aqui Umas caixinhas de parafuso Que tem Tem bastante parafuso Umas caixinhas de parafuso Umas caixinhas de parafuso Umas caixinhas de parafuso E por mais E parafuso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cortando só quatro parafusinhos. Talvez a gente ache mais quatro parafusinhos aqui. Vamos lá. 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 E aí Vitoria Tá aí galera O notebookzinho Ficou novo Tá E eu dei uma afloxada nas molas Pra ele não quebrar, então ele tá mais sensível A tampa É isso aí Deixa eu guardar aqui Para a Fusolândia Bom galera Se o doutor reclama, se gostou Se inscreve no canal Se não gostou Se inscreve aí Troca de teclado Troca de teclado Em positivo Vamos ver qual é o modelo aqui Master N30i De Master Não tem nada Ele tem de Boster De Master Ele não tem nada É isso aí pessoal Vou olhar aqui Vê como é que ficou Tá aí É isso aí Valeu Um abraço Vou lá que eu tenho mais outro noite Para arrumar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.